Cada mulher gosta de um jeito, né? Isso aí é uma loucura, né? Que o homem, você faz isso aqui, ele goza. A mulher, você tem que... é um cubo mágico. E aí ela ensinando assim, ó. Não, aí você pega o dedo e pega a minha mãozinha. Tipo ensinando a criança. Você gira... eu gosto quando gira assim. E pegando mesmo, fazendo o movimento. E movimentos circulares para conseguir chegar aonde você... Ela falando assim, e eu já lembrei do Karate Kid. Falei, eu quero aprender a fazer você gozar. Não lutar Karate, o Mr. Miyagi do caralho. Eu fiz ela gozar assim, no Daniel Sain. Deu um chute na buceta dela. E aí eu fiquei com essa piada, eu fiz, funcionou pra caralho. E aí eu falei, caralho, é muito boa essa piada, não sei o quê. Saí do palco, e aí feliz pra cacete, ouvi no áudio. Vamos lutar a rodadinha, eu quero entender isso aqui. É isso. A rodadinha circulares. Circular por fora. Por fora, por fora. Aqui em cima, aqui em cima. Perfeito, perfeito. É, porque a mulher tem... O órgão sexual feminino da mulher, ou ela tem lá o feijãozinho lá? Chama clitóris. Mas é uma discussão séria, né? Que é clitóris ou clítoris? Essa não vai fazer diferença na hora que você tá com a mão ali. Não? Fica tranquilo. Mas vai ser o Cortella. É clítoris, por quê? É clítide. É clítide. Vagina. Hores de prazer. Vagina do prazer. Clitóris não parece... Parece filósofo, o nome de filósofo. Clitóris é um puta filósofo. Quem foi que disse a frase, só sei quem nada sei. Já vi muitas teorias de clitóris. E clítoris. Parece componente do lanche do McDonald's, clítoris. O que existe uma polêmica grande é a respeito... Eu estava lendo isso outro dia, porque eu sou um cara que me informa. Eu também. Eu leio muito mais sobre vagina do que sobre stand-up. Qualquer coisa que você perguntar, eu vou soltar um vídeo no meu canal agora, que é falando sobre a complexidade do órgão sexual feminino. E como é variado. Como tem componente. Se você desmontar um pau agora, você consegue montar exatamente igual. Exato. Se você desmontar uma buceta e você não consegue, vai sobrar peça. Você fala, sobrou dois lábios aqui. Calma que tem lábio a mais. Tem lábio a mais. Botou o lábio grande pra dentro. Você vai dentro. Sei isso. Você fala, caramba, tá sobrando aqui ainda. E o pau é só rosquear. Parece aquelas armários que vêm com manual. Isso. Que chega a tudo que você tem, é, foda, peça. Se você botar a peça errado, você não tem uma vagina. Aí quando você termina de montar. Você tem um rim. Você montou um pâncreas. Você montou. Você tem que foder um pâncreas. É isso. Mas a polêmica que é muito grande é o seguinte. Dizem, existem pesquisas que dizem que o ponto G nada mais é do que a continuação do clitóris. Que eles vêm da mesma terminação. Sim, eu sei disso. Sabe por quê? Porque é só a ponta do iceberg. Então, pois é. O clítoris, clitóris, ele é só a ponta do iceberg. Porque o órgão sexual feminino é pra dentro. A não ser que as minas façam academia. Que daí é bem pra fora, né? Já pegou umas minas. Vira a banana caturra. Não tem dúvida. Você vai fazer um oral sem gás. A mina, é, velho. Bate na cara assim. Ah, você gosta, né? O safado. Você fala, meu Deus do céu, com gosto de whey. E aí, o da mulher é só a ponta do iceberg. E o resto é tudo interno. Vai fazendo assim, faz um desenho. Eu li há muito tempo. Eu sabia onde... E outra coisa. Essa coisa do ponto G também, não é todas as pessoas que tem isso ali. Não. Não é todo mundo. Falaram que cada mulher tem num ponto... Ah, é 3 centímetros. É 3 centímetros. Não, o que é isso? Eu conheci uma que era aqui na ponta do cotovelo. Exatamente. É muito difícil. Varia muito. Sem querer você descobriu, né? Varia muito. Você foi segurar o braço dela pra puxar ela de ladinho. Eu fui. Eu falei, não para, não para. Mas o que eu fiz? Eu fui dar um pezinho pra buscar um livro na estante. Quando eu pensei... Tem mulher que é no pé, né? Que é o ponto G no pé. Então, você dá um pisão meio forte no pé dela. Mas assim... Você transar com ela é igual uma pedaleira de guitarra, né? E aí tem mulher que não gosta que você beija o pescoço. Tem mulher que faz assim, ó. E tem mulher que fala, não, o beijo no pescoço é tudo pra mim. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. É por isso que eu falo. É muito difícil. Porque você... Vamos dizer, você sai com uma mulher. Agora você tá namorando, tá quase casado. Mas tá. Você já sabe como faz a sua mulher gozar ou você sabe basicamente quais são os caminhos? Quase sabe. Isso é uma pergunta? Eu acredito que sim. Vocês estão juntos há quantos anos? Três. Três anos. Três, três. Então, já foi tempo suficiente pra talvez você descobrir. Já deu pra aprender. No segundo ano. Aprendi quarta-feira passada. Quarta-feira passada. Sabe que eu saí com uma mulher de... A gente faz piada, mas tem mulher que nunca teve um orgasmo na vida. Eu sei muito. Não é muito bizarro isso? E muitas acham que teve e não tiveram. Não, não tem ideia do que é. Eu saí com uma menina que ela tinha 36 anos. Foi errado da parte dela também. Um pouco antes da gente começar a transar, ela falou, sabia que eu nunca gozei antes. Foi errado da parte dela o quê? É porque ela jogou uma pressão sobre mim que eu não sei se eu queria receber. Ela falou, sabia que eu nunca gozei antes. E aí eu falei, mas tipo, antes de vir, eu não tinha entendido. Antes de vir. Sabia que eu não gozei antes. Antes o quê? Das quatro? Das quatro? Ela falou, não, antes na vida. E eu falei, mas você tá me dando essa informação pra eu passar pra frente como forma de protesto? Tipo, sabia que existem mulheres que nunca gozou por causa da repressão sexual e do machismo estrutural? Ou você tá me falando porque você quer que eu te ajude com isso? Ela falou, porque eu acho que você pode me ajudar. Eu falei, eu não tenho essa confiança que você... Eu brochei. É claro. Brochei. E aí não gozou nem eu nem ela. Falei, bate aqui, pô. Vamos fazer lá um high five aqui. Jura mesmo? Não deu, é? Não, não. Eu brochei ali, mas a gente tentou, mas não consigo. 36 anos. Ela não conseguiu. Não sou eu com 12 minutos. Mano, você tá 30... Vamos colocar em horas. Por isso que às vezes falta o Cortella aqui. Porque o Cortella ia conseguir 36 horas fazer um cálculo rápido pra nós em quanto tempo e já ia falar a origem do que é? Mas então... Mas então... Não, me conta. E aí, fisicamente, como é que é? Aí você falou, porra, eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer o que? Ah, a gente vai trocando ideia, né? Vai, vai. Aí, tô certo. Meu, tá quente, tá frio. Pá, aí você vira... Mas como ela também tinha essa trava, ela não sabia exatamente do que ela gostava. Aí eu... Ela falou, do que você gosta? Eu falei, de sexo. Eu gosto do meu pau, dessa parte aqui. Eu gosto dessa parte aqui. Por isso que eu falo... Já viram essas imagens de gato que tem... Dividido e faz carinha aqui. Aqui não encosta, aqui não encosta. É igualzinho. O do homem é tipo no pau. Aqui você encosta muito. Encosta muito. Com a boca, com o que você quiser ali. Mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte, que eu sei que é uma coisa que você tá pensando agora. Cara, eu sou um cara que eu não sou... Eu não sou muito fã da pessoa chupar meu pau. Eu também não sou. Não sou. Sabe que esses dias eu tava até meio preocupado com isso. Jura? É que tinha uma mulher chupando meu pau e eu não sabia se eu... Esperando acabar, tipo... Não, então... Você fica meio... Caralho, mas será que ela vai ficar muito tempo? Porque não tem como... A mina começou, você já puxa ela, faz... Ih, vem... Então... Não é que eu não gosto. Mas é porque eu prefiro transar. Eu prefiro ou chupar a mina e transar do que ela me chupando durante muito tempo. Muito. E sabe qual que é o... Eu sinto mais tesão chupando do que sendo chupado. Eu sinto mais tesão. Fico mais... Porra, fico... Mas também não sabe exatamente o que tá fazendo. Não sei, sei. Exatamente. Não, porra. Aí eu tenho todo um esquema aqui que é só aqui na minha cabeça. Mas será que não funciona só pras quatro mulheres que você comeu durante a sua vida? Não, comi um pessoal já. Não tanto. Não... Quatro é pouco demais, né? Não joga tão pra cima. Quantos que você acha? Não mente. Quantas pessoas eu transei? Você nunca... Já parou pra pensar? Com certeza já parou pra pensar. Eu não transei com tanta gente. Eu devo ter transado, eu acho que com umas quarenta pessoas. Trinta, quarenta pessoas. É bastante, quarenta. Quarenta pessoas. Você acha mesmo? Quarenta é bastantinho. Os caras que transam mesmo aí, transam. Isso em seis meses. Quarenta? Aham. Eu acho que eu transei com umas trinta, quarenta pessoas. Tá bom. Mas é... Não é tanto, não. Dessas, quantas você fez gozar? Olha, cara... Que você acredita? Quando eu comecei nessa vida, eu acho que eu não tinha a clareza do que era exatamente o orgasmo da mulher nos primeiros anos. Não tinha preocupação também, né? Mas eu tive uma sorte muito... Nos primeiros anos não, mas nas primeiras pessoas que eu transei. Eu namorei cedo. E acho que quando você namora, você tem condições de conhecer muito bem e com muita intimidade o corpo de uma mulher... Acho que é a possibilidade de... Você tem mais oportunidade, né? É igual bater falta, né? Exatamente, entendeu? O neto é bom batedor de falta por quê? Porque bateu muito. Exatamente. E aí... E ele errou muitas, né? O júnior baiano não bate bem falta porque nunca bateu. Nunca bate falta, exatamente. Então você errou muito também, né? O relacionamento, ele te ajuda. Então... Mas eu acho que eu fiz um pessoal gozar. Acho que eu fiz um pessoal gozar. Das trinta é umas vinte, né? Tá bom. Tchau, tchau.